Tem fome, tem desgraça, tem mentira, tem insanidade mental sim, porque não é possível ser só maldade. Deve ter insanidade mental também, que é um povo que tem projeto de poder e não projeto de prosperidade. Alguém aqui sabe se eles mandaram recurso para a Serra Gaúcha? Vocês sabem se eles estão cuidando daqueles que perderam tudo nas enchentes? Por que que agora, no momento de eleição, querem tanto estar no poder? Porque tem projeto de poder. ...vão falar. Ontem mesmo, antes de chegar aqui, recebeu uma mensagem que meu enteado Duda e eu estávamos incitando o golpe. O golpe? 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 Eu? Incitando o golpe? Com qual arma? Minha Bíblia poderosa? Aí sim. Mas aí eu quero falar para vocês, imprensa, filma aqui rapidinho, segura aqui rapidão. Vou colocar aqui, antes, para ver se dá para vocês ouvirem. Eu dou o golpe. Eu sei dar golpe, eu quero ensinar para vocês agora. Olha só, presta atenção. Fica a comunidade surda, ó. Não, pode deixar que dá. Ó, eu faço, eu dou o golpe. Ó, ó. Jeb, jeb, direto, cruzado, up, esquiva. Up. Vamos lá? Ó, de novo. Para vocês aprenderem aqui, ó, imprensa, ó, o golpe que eu dou toda terça e toda quinta. Jeb, jeb, direto, cruzado, up, esquiva, overhand. Graças ao meu mestre, meu mestre Anderson Carvalho. Cadê aqui a minha fichinha? Assessora de palco. Esse é o único golpe que eu dou todas as terças-feiras. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor... Gente, dá até vergonha. Eles não têm noção mais, assim, é tanta vergonha que a gente tem vergonha alheia. Eu tenho vergonha. Cadê as imagens das câmeras? Cadê aquele videomake lá? Quebra assim, ó, para eu fazer, para ficar bonito. Cadê esse povo? Cadê esse povo? Mas não tem problema, porque Deus está vendo tudo. A hora desse povo vai chegar. Deus vai esticando a corda. Mas sim, eu dei um golpe. Eu dei um golpe na acessibilidade. Quando eu trouxe as pessoas que estavam invisíveis para a visibilidade. Eu dei um golpe também naquelas pessoas que não trabalhavam pelas pessoas com doenças raras. Eu dei um golpe, sim, daquelas pessoas que desprezaram por tanto tempo as instituições sérias que trabalham com projetos sérios para mudar a realidade.